Anda, o cabalinho. Isto vai ser uma da... Eu queria a cabeça de galinha, ok. Atenção. Isto diz qual é o manejo? Diz. O último... Isto é fudido. O último tem que fazer. 30 flexões ou abdominais, ok ou Cásio? É verdade, Cásio. Está feito. E olha que eu não consigo fazer nenhum. Cásio vai ter... Pronto, vejam isto. Vejam bem e carregam espaço quando tiverem. Eu estou reto. Eu já estou reto. Isto é encontrar ouro na areia. Pronto, bora. Ok. Bora, bora, bora. Olha aí. Oiro. Oiro na areia. Tem que meter isto mais pequeno. É o Corres. É o Corres. É o Corres. Isto é o Corres. Isto é o Corres. Isto é o Corres e é o Encontrasouiro. Foda-se. Não estou encontrando. Estou a encontrar uma merda? A Aina já encontrou um urgo. Foda-se. Estou fudido, mano. Estou fudido, mano. Estou fudido. Toma. Ok, boa. Bora. WTF? Anda, 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 anda. Não sei como é isto se faz. Ainda vou encontrar mais um. Vocês vão ver. Estou a confiar em mim. Olha. Queres ver? Toma, mais um. Olha o muvo. Olha o cabrão também. Olha, caiu. Toma. Há que aspirar isto? Como é que funciona? Aspira, aspira. É meu? Obrigado, Casio. Oh, oh, oh. Foda-se. Olha o outro. Toma. Casio encontrou o tesouro? Filha da puta. Mano, o Casio teve AFK. GG. O Casio teve AFK para a 5. Casio veio. Fiquei em segundo graça. Oh, bem. Mais dois. Olha, isto é fixe. Isto é fixe. Tem que fazer isto, olha. Vamos por aqui. Ah, isto é para saltar? Saltar, saltar, saltar. Saltar ou encolher? Saltar, saltar. Saltar e agachar, acho eu. E a jump duck, olha. Jump duck. Jump duck. Ok, na boa. Bora, saltar e abaixa. Saltar e abaixa. Pronto, ninguém dá ready. Mas isto é assim. Vocês não estão prontos, eu dou force. Isto aqui já não há caso. Estás aí. Pois? Foda-se. É o S. É o S. É o S. Casio abaixa-te. É o S agora, Casio. Mas eu sou muito burra. Oi? Eu não cuide. Oi, eu também fui burro. Foda-se. Foda-se. Foi muito burro agora. Ai, caralho. Espera. Foda-se. Estou a jogar Btrip Runner? Mas nós vamos estar aqui. Oh, não. Foda-se. Oh, mano. O que é que me deu, mano? O que é que me deu, mano? Oh, não move. Vamos lá cair. Oh, mano. O que é que me deu? Foda-se. O que é que me deu na cabeça? Oh, mas. Foda-se. Oh, mano. Olha aí, olha o gajo, olha o gajo, olha o gajo. Mano, eu tô... Isto, olha, isto são reações de que eu vejo muito TikTok, mano. É um dia de ti... Isto... WTF? Foda-se ou WANT? O WANT? O que é isto? Tu vais praticar? Praticas? Porquê que não experimentas ir meia hora e tá pro caralho, mano? No sol? Nossa senhora que puta de coça, mano! Ai, já vem, bro! Viram, eu nunca joguei esta merda antes, mano! Shark e Swim? Que mentiroso! Juro, juro, juro por tudo, mano! Por tudo, mano, por tudo! Não sei, vamos ver, pera... O nome dizia muito bem. Um jogador é um shark e os outros são reações. Ah, um é o tubarão e o outro... Ah! O reação deve esconder entre os fakes. Ok, Shark Attack. Ok. Bora. Como é que funciona? Não sei, não sei. Cássio, carai... Eu nunca percebo nada, mano! Olha, é a Ina! Oh, chega! O morro do tubarão! Sou eu, mas onde é que eu estou? Pois não sei. Ah! Oh, foda-se! Ah, já apanhei essa Ina! Como assim? Como é que fizeste? Como é que tens para dizer, Cássio? Isto é hide and seek, é hide and seek. Ah, ok, ah. É tipo encontrar o impostor. Sim. É hide and seek e ele tem que descobrir quem é que é. Nem eu sei onde é que vocês são. Isto é uma piada. Eu estou imaginando, nós temos que apanhar o... Os comunicadores. Os telefones. Os comunicadores. E depois... Ah, temos que apanhar vários. Eu tenho o quê? O move dá o... O move dá a call? Pois, não sei. Ah, já percebi. Ai, é o move é bem tão rápido. Não! Apanhou-me, cabrão. Mas, Cássio... Cássio, só porque vés um greedy. Espera, faltam só dois. Faltam só dois. Pois. Sacrifiquei-me pela team. Vá, bora. Pela team. Isto é que também está a ser engraçado. Cabrão. Desculpa, puta. Ina, só faltou um. Tens de ganhar, man. É verdade. Mano, apanhando ganhamos. Temos tempo, 81 segundos. Eu sei, Asunder. Eu sei, eu sei, eu sei. Tenho esse. Só guardado. Basta apanhares. Basta apanhares. Tá, GG. Pronto. Agora depois tens de ir para a cena da policia. Tens de ir para a cordinha. Vai para a cordinha, Ina. 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 Sim, senhora. Jogou muito bem. Casio. Estás numa merda, mano. Vamos cá, ok. Isto é muito difícil, mano. Eu adoro estes jogos, mano. Como é este? Ai, eu sou muito magro. Isto é tipo Guitar Hero. Isto é tipo Guitar Hero. Isto é tipo Guitar Hero. W, A, S, D. Cima, baixo. Direita, esquerda. Ui. Isto é tipo Guitar Hero. Ina. Ina. Vai dar para isto. Estupidez. Ela era o rosto. Que estupidez. Eu não me lembrei. Bora. Pronto. Lessem. Ai, eu sou muito magro. Estou na merda. Estupidez. Isto é a minha cor que eu já nem me lembro. É azul. Ok. Bora. Temos as setas. Eu não vi, mano. Eu disse. Eu avisei. Se fosse, ah, como é gomas. Estou muito má. Ficar a falhar zero. Foda-se. Ah, ah, ah. De, de, de. I'm awful. Eu já sabia que isto é má. É um espumatismo, pessoal. Isto é muito difícil. Parece tudo o mesmo. Ai. Foda-se. É muito afudido para mim. Estou aqui com um óculos. Não, não. Estão desculpas. Eu também. Eu também. Eu também. Eu juro que isto. Está-me a atrofiar boi a cabeça. A cena tipo das letras. Ai, ah. Foda-se. Isso é desculpas, bro. É verdade. Isso é desculpas. Para mim é desculpas. Oh, pá. Foda-se. Oh, pá. Oh, pá. Aí ia bem. Aí ia bem. Fácil. Muito fácil. Ah, eu fui muito má. Muito easy. Só me ganhaste porque eu fodi nas setas. Estava com uma goma. É horrível. Olha, eu acho injusto que as pessoas com falta de vista ficaram em último. Este jogo é injusto. É pá, este jogo é injusto. Injusto. Ei, este jogo é fodi, mano. Este é só andar para o lado. É só andar para o lado. Literalmente. Deixa-me lá ver. Espere aí. É isso. Vou jogar Delta Force mais daqui a pouco. O caso já leu, não é? O caso já leu. Está pronto. Oh, pá, olha. Quer ser bem eu. Bora, move. Anda, vamos os dois. Bora, move. Vamos os dois. Anda. Vamos os dois, move. Eu estou contigo. Olha, já... Tavas. Era o Tavas. O que é que aconteceu? Está com a questão lenta. Oh pá, eu curti a... Isso. Pronto. Não. Espera. Está-me fodi. Olha eu. O que? Já me fodi. Vai Cásio. Olha o Cásio vai ganhar este. Queres ver? Não. O move vai com o caralho, não vai. A Inna já foi. Calma. Não. Olha o Cásio. O primeiro foi o Cásio, mano. O Cásio já foi o caralho. Tchau, Cásio. Tchau. Abaque-se de fogo, mano. Olha o move, olha o move. Vês? O move é que é inteligente. Mas ele chega ali e fodeu-se. Oi? Olha, burrou-se. Pegou-se. Leiteiro. Move leiteiro. Que leite. Que leite. Olha o Cásio. Olha o Cásio. Olha o Cásio. Tchau, Cásio. Um abraço. Tchau, um abraço. Um abraço. Um abraço. Neste ponto de encontro. Caralho, mano. Pelo menos em segundo. Fiquei em quarto que merda. Amor, I'm back, caralho. Ficar em quarto compensa, estás back. Olha para isso. Olha para isso. Olha para isso. Olha para isso. O que é isto? Espera aqui. Eu acho que nunca joguei. Nem eu. Deixa eu ler. Acabaram de se estimar os dois que já jogaram nesta manhã. Mas nós jogámos instantâneo. Todos. Ateles tiveram a jogar isto competitivamente. Profissionalmente. Pois. Olha nisto. Estiveram a treinar. Alguém pode traduzir que eu não sei. Há um caos aqui no armazém. As portas. Estimando muito rápido. Use o forklift para o lift box aqui para o forklift. Ah. Já percebi. Basicamente temos que manter o chão livre das coisinhas que estão no chão. Muito fácil. Isto é muito fácil. Temos que manter o chão o quê? Olha assim. As coisas caem no chão e tu tens que tirá-las. Usas tipo, olha. Isso. Ok, já entendi. Quantas mais caixas conseguis, melhor. Estás a ver? Estou muito má. Vai conduzir. Ah. É orgulho. E também dá para fazer isto. Vem cá. Vem cá. Vem cá todos. Olha isto é meu. É obrigado move. Filha da puta. Oi? Tom. Oh my god. Eu sou muito má. Eu sou muito má. Eu sou muito má. Oh my god. Isto está me atrofiado tanto. Isto está tipo ao contrário. Ah pá. Mano, foda o move. Isto está me atrofiado é. 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 Aguanta então. Tchau Ina. Pronto. 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 Eu estou muito atrofiada. Oh my god. Mano, eu não. Olha, eu. Eu. Eu não. Eu vou ficar. Eu caguei. Eu caguei. Eu estou. Aí é bem. Para Ina. Obrigado. Olha. Ok. Pode ser. Ai caralho. Não conseguiste. Bora. Oh move, olha outra yard. Olha outra yard. Ai caralho. Esquece man. Esquece. Não dá para mim. Para. Quebrão man. Quebrão está em primeiro agora. Foda-se man. Foda-se. Pegou-se todo ali naquele jogo do ragdoll man. Isto vai ser fácil. Isto é como? Isto vai ser muito fácil. Tens que acertar no alvo certo. Ah já sei. Como é que é? Isto é com as teclas não? Ah atenção. Quando é vermelho não disparem. Que é uma bomba. Exatamente. 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 Ok. Bora. Ok. Vai ser muito fácil. Espera aí. Ah ok. Toma. Toma-lhe outro. Ah. Falhei. Foda-se. Ai caralho. Foda-se eu já bastava. Ai caralho. Ah foda-se. Eu estou a lagar. Eu estou a dormi-las. Eu estou a dormi-las. Estou a dormi-las. Ai mano. Ao lado. Eu não acredito. É tão bem bro. Foda-se. E é tão bem mano. Ai caralho. E é tão bem. Anda move. Anda move. Anda. Fodim-me mano. Ai caralho. Também eu já me fudendo. Bota. Para. Anda. Anda. Foda-se olha aí. Excelente. Vai Ina. Vai. Foda-se. 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 Foda-se olha aí. Mais nada casa. Eu não te preocupo. Anda. Ai. Tem a última. Com certeza. Ai. Mas ok. Pode ser. Pode ser. E mandei uma na bomba. Até lá. Deixa-me passar. Deixa-me passar. Chegámos lá. Anda. Anda. Vai então. Este aqui não é preciso. Q e R para rodar. Q e R para rodar malta. Q e R para rodar. Espera. Q e R para rodar. Ah pois vocês já fizeram isto. Eu vi. Isto é um puzzle. Pronto. Tens que imitar o de cima. Estás a ver? Ok. Yeah. Yeah. Eu acho que vou ser bem lenta. Mas ok. Q e R. Q e R? Ou Q e R? Yeah. Ok. Ok. Obrigado. Feito. Foda-se. Eu fodim. Como assim? Caralho. Foda-se. Vou olhar para o do move. Foda-se. 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 Olha. Cássio. Cássio. Estás a fazer em cima mano. O do meio tem que vir para baixo. Estás a ver Calcido. Olha aí. Calcido. Esta é a mesma coisa tu. Ana. Tu consegues Calcido. Isso. Roda Cássio. Estás a fazer em cima mano. O do meio tem que vir para baixo. Estás a ver Calcido. Olha aí. Calcido. Isto. Agora roda. Isto. Vamos ir Calcido. Eu acho que se tivesse feito isto antes vai ficar mais rápido. Que da puta. Vou ficar mais rápido. Anda cavalo. Tem calma. Tem calma. Tem calma. Estás só 12. Adoro este mano. Adoro este. Este é o meu favorito. Ah eu vi vocês a jogarem este. Este é o meu favorito. Acerta no boneco. Acerta no boneco. Ok. É só isso. Acerta no boneco. Ah. Pois. É o jump. Bora. Adoro este. Adoro este. Adoro este. Ai. Isto é como? É só disparar Cássio. Pronto Cássio morreu. Pronto. Cássio tens é que acertar no boneco depois. É muito rápido. Imagina. Quanto mais acertares no boneco mais ele tipo... Ui. Quanto mais acertares no boneco ser calcido. Estás a falar muito mas quase te matei. Quase? Foda-se. Espera. Porra. Porra. É isto mesmo. É isto mesmo que eu quero. Não pode. Espera lá. Toma. Ai. A mataram do lado do cara. Mas na sério bro. Eu deixo a sorte e tu matas. Cássio. Espera aí então. Toma. Toma. Toma lá. Há mais alguém? Ele está com o Sniper ali. Ele está com o Sniper ali. Já não dá para correr mais rápido. Estou por aqui. Ah. Isto é heal. Ok. Oh mano. Matei-me. Foda-se. A sério bro. Que anda nu. Ai mano. Cássio. Cássio olha para trás. Pronto. Pronto. Ah pá. Foda-se. Toma. Tem que o tirar dali. Tem que o tirar dali. Toma. Tem que o tirar dali. Senão não conseguimos mexer mano. Toma. Não consigo. Não consigo. Não não. Fiquem aí. Eu vou lá. Eu vou lá. Vais aonde? Vai lá. Então vai lá. Vai aonde? Mano. Temos que o tirar dali. Caralho. Oh move. Isso não é bonito. Tens é que acertar no boneco também. Anda que eu também acerto. Espera aí. Faz assim. Ai cabrão. No ar. Toma. Foda-se a ficar em último neste. Não te escondas tu. Como é que isto não está? Ah ia te bater. Não te escondas. Anda cá move. Anda cá. Onde é que está o calcido? Não chega lá. Toma. Foda-se. Mas como é que é esta arma de merda? Salta lá. Salta lá move. Ai caralho. Salta salta. Toma. Ele está numa posição boa boa. Toma. Toma. Não caso eu não chove. Isto é muito fácil. Toma. Toma. Olha este jogo. Pronto. Matei-me. Ai não aguento. Matei-me. Jesus você não tem hipótese mano. Oh mano eu não consigo entrar ai. Pronto mano tens de vir. Conseguis? Não tirei vida nenhuma não sei como. Pronto. Toma. Toma. Lucinha. Triple kill. Toma. Muito obrigado. Vocês são muito noobs. Move. Este é para ti toma. Um beijinho grande. Como é que estás? Como é que você está a correr? Está a correr bem mano. Estamos aqui a... Olha ai move. Cuidado. Ai caralho. Cuidado move. Toma. Foda-se vou ficar em terceiro neste jogo. Matei duas pessoas. Cuidado move. Cuidado move. Obrigado pá. Um beijinho grande. Nada mano. Beijinho também para ti ou move. Não tenho botão de mute. Foda-se. Porro. Olha o caso eu tenho que sentir que... Ah já sei já sei. Nós temos predicto. Ah isto é giro. Fazer flexões. Vais fazer flexões e espanhou alerta isto. Flexões do que? Não há nada nada. Não há uma aposta. O ultimo faz 30 flexões e live. Ai caralho. É verdade? Foda-se. Ai ué. Oh este gajo está... Não deixo sempre mute mano. Foda-se. Olha mas caralho. Mano tem que apanhar o move. Tem que apanhar o... Não é a mim que tem que dar o soco seus laggers. É no move. Foda-se isso. Pronto. Ai cabrão. Mano o move está... Isso boa ainda. Boa. Olha o move. Não vais para o move por favor. É vai para ele. Cabrão. Foda-se. Casio. Vai lá. Estão a meter para dar move a mim? Mano pronto. Isso vai Casio. Tens a coroa. Pronto. Agora tem aí na coroa. Oh pá. Era isto que eu queria fazer move. Pronto. Era tu apanhavas a coroa. E eu faço isto. Oh pá. Casio não tem move em mim mano. Eu não dei move em ninguém. Ai caralho. Apanhou o move. Apanhou o move. Boa. Boa. Isso. Saca. Agora vai. Casio. Foda-se a tão mano. Agora tem. Em mim. Oh pá. Este caralho. Este caralho. Este caralho. Casio vais ter que fazer as flexões. Oh caralho. As vezes 10 pontos neste. Foda-se. Casio está a ficar em ultimo. Mas não pode. Deram-me empurrada para caralho. Eu dou o sol de fixões. Foda-se. Tentem a caralho. Tentem a caralho. Tens que apanhar as prendas. E não podes apanhar os cagalhões. As prendas e não é. Ah. Pois. Os cagalhões não podes apanhar. Cagalhões. É isso. Ok. Não podes apanhar cagalhões. Tá bom. Tepina obrigado. Apanha os cagalhões. Fazer tudo para não apanhar os cagalhões. Opa. Opa. Casio é só apanhar os cagalhões. Bro. O meu está sempre a vir no meio. Isto é agora. Isto é normal. Isto é normal. Está muda. Pronto. Eu sou da esquerda. Olha que eu sou da esquerda. Pronto. Este aqui estás fadido ao move. Não tens hipótese. Olha. Apanha a merda ao move. Vai apanhar a merda agora. É o cagalhoto. Caralho. Vais apanhar o cagalhoto agora. Agora. Apanha o cagalhoto ao move. Olha o move apanhar o cagalhoto. Ah. Foda-se. Eu apanhei todas mano. Não falhei nenhuma. Não falhei nenhuma. Mais rápido. Não sei. Não sei. Eu não apanhei nenhuma. Ou este é incrível. Este é fixe. Este é fixe. Ah. Já sei qual é. Feliz Natal mano. A Ema. Qual é o Ema? Qual é o Ema? O Ema é tipo. É só andar. É só andar. É escolheres a direcção. Vamos ir. Ah ok. Eu pensava que era para fazermos um. O truque é este malta. O truque é este. Ok. Pronto. Este é o truque. Ai. Bom truque. Não. Confia. Confia. Se o move ganha este. Pronto. Acabou. Não. Ah vocês. Tchau mano. Ah pá foda-se. Pronto move. É GG. Olha já cá estou em cima irmão. Também eu. Ah. Ah. Ficaste com o mais. O move morreu. O move morreu. Por um pontinho. Era bem. Era bem jogado. Por um pontinho. Era bem. Ei. Tu tens mesmo sorte mano. Foda-se. Foda-se. Oh mano isto é mesmo estúpido. Olha foi como a Twitch Rivals foi por um ponto também. Foda-se mano. Foda-se mano. Foi igual. Estou só a morrer meu Deus. Ai. Isto não é nada mano. Espera. Espera. Dá para ter mais pontinhos. Ah é. Salto isto. What? Olha o move. Ei ninguém consegue. Mano fácil. Ok. Ok. Fica a frente do caso. Estou feliz. Dois pontinhos agora move. Só para não ser aquele 1. Fica dois. Ah foda-se. Pode ser. Oh Cásio come on. Ai move. Cásio anda agora. Este tempo é fixe Cásio. Tu consegues Cásio. Isto é disparar para os outros. Mas só dá para disparar quando andam para baixo. Atenção. Do esta do orlo. Ah para aí deixa eu ler. Só para... O Cásio está ready. Estás a curtir Cásio? Estou só está ready. Ok. Oh caralho. Cásio está a adorar. Cásio está a adorar isto. Está a ver qual é que eu sou. Está melhor assim? Ok. Ah não. Já fui. Wtf. Ah o Cásio fodeu-me. Ah o Cásio alhei. Não gostei disso. Estou aqui lá neste. Foda-se. Ah fodeu-me. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Estúpido Brão foda-se. Ah cabrão. Ah. Ah e não o que? Como assim? Não admito. Não te admito. Não te admito isto. Ah borrou-se. Que borra o move. Toma. Ok. Não vaiolver. O moves ganhou. 7 kills, 7 kills. Foda-se. Ó pose. O goza raté do que chamou a ferir. decentralized难 esRI. Olha o move ganhou. Um beijinho depois não faz. Este eu vou perder isto. Este tu vais escrever a palavra. Tipo o Gás Dead Lord. Estas vezes tu escreves move Ah ok, tens de que ir Escreves move mind, por exemplo Press the button Ah ok, tenho que clicar Podemos bater uns nos outros Não digas isso Ah, ops Ok, calma Onde é que está o N? Foda-se Oh, a pessoa já mudou Onde é que está Parem me dar socos Onde é que está a puta do F Foda-se Oh mano, estou-me a dar socos Vem e ida para o caralho Vamo Parem caralho Foda-se Vou-vos foder mano Ah, não carreguei, estás a gozar Oh mano, não Foda-se Não acredito caralho Foda-se, é para te foder mano Não sei se fui eu mano Au Foda-se Opa, vamos se foder Onde é que está o N? Anda cá Anda cá Anda Anda Foda-se 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 Oh mano, foda-se Vocês estão-me irritado de uma maneira mano Não consegui Não, não mano, então é foda o jogo Opa, para Vou perder isto e desisto isto já Foda-se Não, não, não Olha isto é fácil Foda-se Pronto Mano, easy Por um ponto outra vez Eu pensava que eu ia ganhar Olha aí Eu pensava que eu ia ganhar Não acredito Não acredito que me conseguiste ganhar ainda Oh buvo Buvo, buvo Vai ser discutido no último jogo pai Pois, também acho que sim É que tem graça Mas não Isto é conquista território Conquista território Ok Isto é giro Isto é giro O Cadê é ao meu lado Ok Teaa também está Também está a conseguir Ok, bora Vindo a barba hotel Estás a cortar, Tea? Foda-se a sério Olha ao leite bro Ah isto é assim? Ah mano, como é que eu não apanhei What the fuck man? Ah pá, foda-se-me um pouco. Ah, pois é, não, não vou nada. Jogo de merda, foda-se. É, pois, no azismo, toma mais outra. Não é para a lei! É, lá isto é a lei disto, agora vem para aqui para cima, queres ver? Olha como é que a gente proposta por fuderes a alguém, mano. Vem aqui para baixo, laguei. Como é que é que é que eu adesivo por fuderes a alguém? Toma mais uma, toma lá! Oh mano, isto não é sorte! Mano, estou a cheitar! É sorte, mano, tu é craqueiro, parece! Olha outro aqui, olha outro aqui! É sorte! Como é que é que a gente proposta por fuderes a alguém? Já mano, fácil. GG, GG. Porque mesmo fazendo isso sou melhor que tu. Fiquei em ultimo. Olha, já me passaste. Já me passaram tudo. Ai por um ponto o move. Fico dois jogos. Fico dois jogos em ultimo mano. Eu vi o move a jogar isto. Foda-se, bem-me fodir neste também. Eu já vi que place comes to do show. Caralho. Isto é tipo um mini clip. É tipo... É tipo... Ah boa. Calma. Dá-me fodir. Só isto assim. Ok, isto diz onde vai ser. Só isto. Pronto. Calma. Pronto. O objetivo é fazer isto assim, olha. Se tem um crio. Ah foste, Ina. Ai caralho, que sorte. Quebrão. Vai ao molde irmão. Quebrão. Espera aí, mas eu ponho a bela merdas. Eu ponho a bela merdas. O Casio já morreu também. Pois. Não estou admirado. Desculpa. Desculpa, Casio. Não vou, não vou. Quebrão. Ficas aí trancadinha. Ficas aí trancadinha. Matei-me a mim mesmo. Espera mais. O que? O que? O que? Ah, ok, ok. Desculpa. Aí. Boas, bom. Boas. Como é que? Porque eu meti a bomba. Porque eu meti a bomba no meu sítio e o tempo dela de aventar era depois do teu. Que leito. Que leito. Não é leito então? Ah foi leito? Então não foi? Foi bem jogado irmão. Uuuui. Este vai ser fixe. Este vai ser fixe. Este vai ser fixe mano. Eu geralmente sou má nestes jogos. Não sei se me vai correr muito bem. O Casio já entendeu. O Casio é top. O Casio eu quero que Jesus comique todos os dias mano. Seja o que for. O que? É incrível. Dá para dar sucos? Feliz natal. É tão mal! Ah! Vazio! Foda-se, não acredito! Saltamos para o mesmo sítio! Olha para pai, mano! Foda-se, perdi! Ah! Foda-se! É com avanço, caralho, mano! Foda-se! E é com avanço, irmão! Foda-se! Ah, estamos lá! Caralho, mas foda-se! É pá, calma! Eu tenho que ter calma! Ó pá! É isso! É com avanço, irmão! Caralho! 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 Olha lá, mas vocês moram! Eu posso não ter morrido tipo quatro vezes! Caralho! 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 Eu sou... Eu sou, literalmente, das piores pessoas em jogos de plataformas! Caralho! É o que eu estou aqui a dizer! Foda-se! Ai, por um... Ah, tá bom! Ok! Que pontinho! É foda, irmão! O que eu quero fazer? Ah! Isto é como? É frutas, é frutas! Ui! É para memorizar? Calma, calma! Vamos! Ok! Mas onde é que diz? O que é que é? Não diz! Diz-te ao início! Diz-te ao início! Ok! Diz-te ao início! Teste que ir pescar! Grab loot é no espaço! E podemos bater-nos uns aos outros! Perfeito! Bora! Ainda bem que entendeste! Vai! Calma! 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 Vai! Não era isto? O quê? E agora? O que é que eu faço? Ah, eu estou a partir isto! Não é! Mas isto é para levar para onde? O que é que passou? Pois é! Mas não estou a perceber! Não era isto? Não era esta merda? Tens que levar a sotaqueado! Tens que dar sotaque! Ah! Tens que dar sotaque! Ei! Estão fudindo! Eu já não estou a entender nada! Não percebi! Ah! Tens que levar sotaque! Era um problema mais que um! É sério! Tens a cadeira na web e algo mais acima da cadeira no meio do ecra! Olha! Foda-se! Não! Eu não queria! Espera! Vai ser outra vez? Espera! Pronto! Ficou parado, mano! O que? Ficou parado! Eu nem sei a receita! Pira, abóbora e cenoura, irmão! Não! Joguei mal! Calma! Calma, calma! Tu fizestes quantas? Duas? Eu só fiz duas! Eu não sabia! Que dava! Sim, já me passaste! Oh mano! Que chato! Ei, eu fiz merda! Como é que eu dropo? Ei, eu não tem! Não tem, não tem Era maçã, laranja, melancia e o que mais? Cenoura Vai lá Eu acho que não sei o que que apanhei Não consegui fazer nada nesta aqui Eita, anda ai né, assim mesmo Porra, vocês neste jogo foi difícil Mas eu não fiz E olha que eu falhei Eu não fiz um Oh este é fudido Mano eu fiz Eu falhei Oh mano eu não reparei Falhei, vou perder no ultimo jogo Ei este é tão fudido Este é só se aguentares mano Este é só se aguentares Ok, ok Olha eu perdi no ultimo jogo porque achei que tinha feito Eia que estupidez mano Olha mas como é que nós sabemos qual é que cai? Esteve E aí é o que estás tático Olha pronto Como é que choquei isto? Como é que choquei isto? Como é que isto? Como é que isto? What the fuck? Olha a ocasião Isto foi um pães isto Pronto move, estás bem? Pronto, é só ficar no mesmo sitio move Foda-se É é é é Jesus foi por sorte Foda-se está-me a dar target também caralho O time ao movimento vai começar a ficar mais difícil Ai que sorte Ai que sorte Ai que leite Que sorte mano foda-se Que sorte Bro Eii... Foda-se Mano tiveste sorte Isto é que foi sorte Então não foi, isso não foi sorte Foda-se Isto é que foi sorte Ficaste no sítio e eu fodi-me Vocês viram que eu estava no pior sítio Por dois pontos, caralho Acabou-me o ganho, por dois pontos Por dois pontos Me vai te a foder Olha, o Cássio está na jaula Olha, eu é que ganhei Vou só fazer uma coisa Vou só fazer uma coisa, Cássio Dá-te um soco no focinho, pronto Foi só isso Toma lá Olha lá ali o caído no chão Toma lá, anda cá Olha que eu vou tocar aí, Jogo Anda cá, Cássio Anda cá, Cássio Olha que eu vou tocar aí, Jogo Olha, se fosse o jogo de ganhar aqui os socos Eu ganhava Eu estou só lá nos carnes Toma lá Anda cá, anda cá Ai, filha da puta Pronto, pronto Ui Cássio Pode ser flexões Abdominais Ai, ai, Cássio Peraí, deixa-me ir a tua live Pois Ah, estou bem bom Estou bem bom Eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada Oh, não Flexões, Cássio Tenta só, tenta só Flexões, faltas flexões Pás, 10 flexões, Cássio Anda lá 10 flexões Olha, tens 426 horas para fazer flexões Mano, deixa ver Agora quero ver o Cássio fazer as flexões Não, temos que ver Não, temos que ver, temos que ver Peraí lá Cássio, eu largo o tabaco Cássio, eu largo o tabaco Se fosse um sub ele já ia Mas comer uma aposta Opa Pois Sim, irmão São 30 Se fosse o quê? Um sub Se fosse o quê? Um sub Então, olha Isso pode ser Um sub Uma flexão Um sub Uma flexão Mano, perdeste 30 flexões Tens que agora Né? Um sub Uma flexão Cássio, é isso? Um sub Uma flexão Para toda a gente Está a contar agora Para toda a gente Está a contar agora Uma sub Uma flexão Foda-se Um sub Uma flexão Isso é um scam do caralho Oh, irmão Não queres ficar associado a essas merdas Então, mano É um euro por cada sub Por cada sub Um euro por cada flexão Né? Mano, eu faço assim que morro Eu faço assim que morro Então faz aí Faz aí os saltinhos Aqueles agachamentos Oh, caralho Não, não Faço flexões Bora Cássio, caralho Ganda Cássio Bora, Cássio Tu consegues É tudo a ver Ei, Cássio Olha lá Peraí, antes disso Mostra lá o cinto Que estás aí Oh, Cássio Tu estás morrado Oh, Cássio Estás morrado Cássio Olha para isto Olha o Cássio Olha o Cássio cagado ali Tu estás cagado É Peraí, eu estou metada Não, não estou Oh, Cássio Estás morrado Mostra lá o cinto Bota a ficha Eu vi que tinhas um oi, não? Ganda Belt Visto, era de um amigo meu Olha E? E pelos vistos ele ainda tinha outro Peraí, eu vou-te mostrar o outro, Cássio Vou-te mostrar Ganda Cinto John Cena Oh, Cássio, mas não tens de enganhar com o teu chinelo de quarto E bota a mocha aí para o chão Com o chinelo de quê? O chinelo de quarto O chinelo do Cássio Bora, Cássio, bora Anda Afinal, não o encontrei Sim Vá, estou a ver Bora, Cássio, tu consegue Ih, tirou os fones Ih, até tirou os chinelinhos Ah, pô, não está a sério Ah, pô, não está a sério Ah, pô, não está a sério Ah, vamos ver agora, Cássio Não Ui Isto está, está no chão agora Pensa que estás a montá-la Duas Três Cinco Sim, mas ele dá-lhe Seis Ah, tá Sete Oito Nove Dez Estou a ficar atraída pela Cássio Dá-lhe, Silvio e Kunz Então Doze Doze Ganda Cássio Aí ficou vermelho Aí até o aumento é trocadilho Estava para fazer mais, mas menos Aí ia ficar todo arrebentado Esquece Errei, errei, Cássio Cássio Compre isto, Cássio Cássio Uma salva de palmas para o homem Pelo menos tentou Olha, eu não consigo fazer nenhuma Porque eu parti o braço em três lados Olha, eu não consigo fazer nenhuma Abreiro, Porto Olá, boa noite